Você já se imaginou sem poder respirar numa piscina? A sensação de sufocamento é uma brincadeira entre tantas outras em exposição na Oca Ibirapuera. Com o tema Água, a iniciativa quer conscientizar para a economia, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Temas sérios, com arte e bom humor. Aqui, crianças se divertem como se pudessem andar sobre as águas. O espelho imita o reflexo do sol sobre o mar. Com um toque, crianças descobrem o nome dos peixes e as divisórias de plástico lembram o valor da reciclagem. Você aprendeu de diferente? É, não jogar lixo na rua. As manchetes de jornal resgatam a história das enchentes pelo país e com luzes de neon, artistas imitam o fundo dos oceanos. Nesta parte da exposição, é possível assistir um vídeo de oito minutos que faz refletir sobre o problema da poluição nos oceanos. O filme é projetado nesta super tela e para o maior conforto, o visitante pode deitar nesses colchões da água. O que você está achando da exposição? Que é muito legal aqui, que parece que você está dentro do mar, assim, os peixes, é muito legal aqui. O que você aprendeu? Aprendi muito sobre a água, a energia que tem dentro da água. A gente aprendeu que no mar, na praia, por exemplo, ela não se movimenta sozinha, que tem um ar que faz ela movimentar.